Vice-chefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, atolhe a irakneba jornalista Sira e a Parlamento Nacional sexta semana. Deputado bancada CNRT, não explica, que o governo da UALU se envolve o governo da UALU, mas o governo da CNRT não se envolve mais uma vez, mas o governo da forma de um colega Sanfão, ou de forma não no governo, também o Parlamento já se envolve com uma confiança ao governo. O governo da UALU se envolve o governo da UALU se envolve o governo da UALU. O governo da UALU é um colega Sanfão para depois formar um governo, mas o governo da UALU é um ótimo governo. Não, não se o governo da UALU é um ótimo governo de Fulhupe, mas o governo da UALU faz o governo da UALU. É o governo da UALU. É o governo da UALU. É o governo da UALU. Requerimento ainda, né? Também, então, nós temos referência em 2017 e em fulano de janeiro. E os deputados eram oposição união, CNRT, PLP, RASIC, CUNTO. Já estávamos requerimento de instituição ainda do ex-presidente do parlamento de Anaceto Guterres. Ex-presidente do parlamento de Anaceto Guterres, devemos agora dar o que sai falo proponente para o requerimento, né? Então, o nosso mandato rematado é a agenda, não é problema ainda. Lá, os deputados lima, fulano, e se compara, janeiro, todo o nosso mandato rematado é fulano, é a agenda, não é problema ainda. Além de uma porta-voz com ligação à aliança maioria parlamentar, nebehará honos e partido CUNTO RASIC, deputado António da Conceição Hateten, parlamento, macahorres, governo. Também, né? Bem, o oitavo governo, se continua, existe, lá, e redala, nato, halo, destituição, ba, mesa, parlamento nacional, quinta legislatura. Macahorres, governo, parlamento, macahorres, governo, e o governo, né? Seu oitavo governo, significa legalidade, ba, mesa, nenena, tem que ser, sei, ralai. Nebe, hau, maifo, ranoi, mos, anessan, deputado, bancada, dene, veem, mos, macahorres, votar ela durante, né, o oitavo governo a favor, maifo, de ranoi, dene, para ser presidente, atuvelé, mos, considera, se la considera mos, né? Agora, dadau, né, quando deram mesa, mesa, né, composto, roci, presidente, macahorres, partido, senere, te, vice, rua, idahoci, PLP, idahoci, cuntonenian. Agora, dadau, se ranoi, nato soco, significa, derancata, tem que ser, irra, ona, orientação, idaho, irra, governo, fô, un carico. Maibé, dané, cal, tem que ser, mos, pronunciamento, idaho, maio, se presidente da república, beha, moi, datene, desencata, irra, ona, palhanu, ba, nono, goberno, ninian, irra, né, se fordallon facilmente, atu, ita, coliakona, ba, laos, destituição, ona, mas, passagem, ho, si, oitavo governo, ba, nono, goberno, ninian. Relaciono ao assunto, o NGM tenta confirmar o chefe bancada no vice bancada Fretilin, maibé, iha sexta-feira, político ne la marca presenza iha parlamento nacional. Tamba NGM mostenta confirmar o deputado Fretilin Balun, maibé, responde, catac, chefe bancada, maquia competencia atu, qualia. Entretanto, pedido de instituição ne apresenta, o que se bancada Fretilin, PLP, rocunto, iha, loron, lima, fulan, maio. Ho, determinação, tempo, loron, lima, ba, presidente, parlamento nacional. Atu, agenda, maibé, arau, noe, amaral, hateten, niha parte se estuda, antes decide azenda o lae. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN.